O brasileiro está vivendo mais. Em 30 anos, a expectativa de vida cresceu em média 11 anos em todo o Brasil. E a mortalidade infantil caiu 75%. Os dados são de uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. O encontro se repete toda sexta-feira. A Associação no Paranoá, a 25 quilômetros da região central de Brasília, reúne mais ou menos 70 mulheres que querem se manter ativas mesmo depois da aposentadoria. Hoje foi dia de festa, mas o grupo também organiza cursos de alfabetização, viagens de passeio e palestras sobre saúde. Nós temos palestra da nutricionista, temos de dentista e temos também um trabalho dos agentes de saúde que vem uma vez por mês tirar a glicose, a pressão e se tiver com pressão alta, eles chamam a ambulância, já leva para o hospital. É um trabalho muito árduo, muito bom para o idoso aqui. Todas já passaram dos 60 anos. Muitas têm mais de 70. Dona Tereza já chegou aos 95. São o retrato de um Brasil que está vivendo mais. Hoje em dia existe mais recursos em todos os aspectos, né? Hoje você adoece uma pessoa na sua casa, você sabe onde é que tem um hospital para levar, né? E os remédios, a gente quando não pode comprar o mais caro, o governo dá para a gente. Então, há possibilidade. De acordo com o IBGE, a esperança de vida para os brasileiros que nasceram em 2010 é de 73 anos e meio, 11 anos a mais do que em 1980. Na região nordeste, onde a expectativa de vida 30 anos atrás era de 58 anos, a mais baixa do país, o índice subiu quase 13 anos e passou dos 71 anos. No norte, o aumento foi de 60 para 70 anos, no centro-oeste, de 62 para 73 anos e no sudeste, de 64 para 75 anos. O sul continua com a maior esperança de vida do país, quase 76 anos, 10 anos a mais que em 1980. A pesquisa também mostra que diminuiu a mortalidade infantil. Em 1980, de cada 10 mil crianças nascidas vivas, 690 morriam antes de completar um ano de idade. 30 anos depois, o número de mortes no mesmo grupo caiu para 167, uma redução de 75%. De acordo com o IBGE, essa melhora ocorreu porque aumentou a escolaridade das mães, a população tem mais acesso a serviços de saúde, existe mais atenção ao pré-natal, incentivo ao aleitamento materno e campanhas de vacinação.